Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar. Antes de começar o vídeo, eu quero pedir para você que não é inscrito no canal, que se inscreva no canal, marque o sininho para que toda vez que sair um novo vídeo, você seja notificado. Pessoal, no vídeo de hoje eu estou aqui com esse notebook Acer. Modelo, vamos para o modelo. O modelo dele é um E1571-6680. A câmera desligou aí sozinha. Tirar a bateria. Legal. E vamos ver aqui o que está acontecendo. Eu lembro, esse notebook veio através de um parceiro. E eu lembro que ele tinha me falado o que tinha acontecido e tal, mas eu não lembro mais o que é. Ele tirou a tela para vender, eu acho. E agora ele quer saber essa placa. Parece que a placa não liga, eu não lembro mais. Vamos fazer o seguinte. Está zerada a minha fonte. Vou ligar. E vamos subindo lentamente aqui e vamos ver o que acontece. Eu nem sequer sei como é que está internamente, porque pode ser que ele abriu e até desconectou o cabo da fonte. A gente não sabe, né? Até agora não me deu nada. Está conectado. Ainda não deu nada, pessoal. Nada, como se nada estivesse acontecendo. Pressiona o botão e nada acontece. Acho que foi isso mesmo que ele falou. Falou que testou com mais de uma fonte e não ligava. Bom, pessoal. Está aí. Retirei a tampa de cima. Eu vou colocar o multímetro aqui. Mas tem que dar reflexo. Deixa eu ver se eu apagar a luz aqui. Fica melhor para vocês. Não está tão escuro ainda. Então, acho que vai ficar bom. Vamos fazer o seguinte. A primeira coisa que eu quero fazer é ligar aqui de novo essa placa e ver se eu tenho tensão entrando nessa placa. E eu tenho 19 volts aqui no DC jack. Agora, aqui eu vou procurar uma dessas PLs aqui que deveria ter 19 volts e tem só 1 volt. Deixa eu explicar isso aqui para vocês. Alguns vídeos eu já expliquei. Cliquei, mas de repente é a primeira vez que você está assistindo e você não percebeu. Você nunca ouviu. Olha só. Está vendo essas PLs aqui que parecem um resistor? A grande maioria delas, eu não vou colocar como uma regra, mas a grande maioria delas recebe 19 volts. Está pegando aí? Então, essas PLs aqui. Essa aqui, por exemplo, está dando 1 volt e 24. Deixa eu ver se tem mais alguma PL por aqui. Essa aqui também é igual. Está vendo? Então, essa aqui, vamos ver quanto ela está recebendo. 1 volt e 25. Então, aqui já está me mostrando, eu já tenho aqui mais ou menos uma ideia que o problema é nos 19 volts e tem alguma coisa aí que está resistindo os 19 volts. Ou seja, ele não está deixando passar os 19 volts. Então, o que a gente tem que fazer? Vamos terminar de desmontar aqui agora e vamos ver aqui. Notebook de parceiro, pessoal. Geralmente, eu faço aqui análise, passo o valor para eles. Esse aqui ainda não fiz análise e ainda não passei valor. Mas aqui eu tenho a certeza que se ficar já um bom preço, eu já posso até mesmo fazer o reparo. De toda forma, é sempre bom estar consultando, porque a gente não sabe até quanto o parceiro está disposto a gastar. Esse aqui é do próprio parceiro, ele vai consertar para vender. Eu não sei quanto foi que ele pagou nele e até qual o valor que compensa para ele estar arrumando. Então, aqui a primeira coisa que a gente vai fazer é só a gente dar uma olhada aqui. A placa está até solta. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é dar uma olhada para ver se a gente já consegue saber mais ou menos o que é o defeito. A gente já sabe que está faltando os 19 volts em alguns setores. Mas de repente a gente tem algo aqui que a gente já vê mais fácil, mais claro, vamos dizer assim. E aí já dá para passar já o valor para o parceiro. Parceiros geralmente eu cobro um preço mais em conta, para estar fazendo o reparo. Essa placa aqui, se você tiver curiosidade, essa placa aqui é a LA7912P. Essa placa aqui é muito conhecida, muito conhecida. Bom, vamos fazer o seguinte então. Então, se eu não tenho 19 volts, provavelmente também eu não vou ter os 3 e os 5 volts, né pessoal? Se eu não me engano são essas aqui, as bobinas de 3 e 5 volts. Deixa eu plugar aqui novamente, ligar, colocar um multímetro aqui, aí ficou bom, hein? E agora, cadê minha ponta vermelha do multímetro? Aqui, vou pegar aqui e olhar aqui para ver se nós temos alguma tensão chegando. Aqui eu não tenho tensão, não tenho tensão, não tenho tensão, não tenho tensão chegando em nenhuma bobina. O que eu já era de se esperar mesmo, tá bom? E aqui na entrada eu tenho, eu tenho quantos volts na entrada? 19 volts. Aqui, do lado de cá eu tenho um resistor, que mais parece um fusistor. Ele não está marcando nada? 1.27 de um lado, 1.27 de outro. Está mais fácil que eu imaginava o problema aqui. Aparentemente, o problema aqui com certeza está nesses fetes do outro lado da placa aqui. Vou medir de um lado dele 1.28, do outro lado 1.27, do outro lado 19 volts e daqui 1.27. Então, aqui, esse fetes, que é o PQ9, o PQ9 aqui, ele não está passando os 19 volts que deveria. Porém, pessoal, pode ser um defeito realmente do MOSFET, que não está passando, só vamos resolver rapidinho. Ou pode ser algum problema do lado de cá. Então, nunca venha aqui, já fecha o curto e já liga essa placa nos 19 volts. Que eu vou verificar primeiro, na escala de continuidade, se nós temos algum curto nessa placa. Não, não me mostrou curto nenhum. De cá também não, né? E de cá também não pode ter. Não, não temos curto. Então, realmente, o problema aqui é só o fetes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fechar um curto agora usando a minha pinça. Ih, o botão de power nem está aqui, né? Para a gente ligar, né? Mas, de toda forma, dá para a gente ver se está passando as tensões e se a gente vai ter aqui, pelo menos, 3 volts chegando na BIOS. Vamos fazer o teste dessa forma, tá? Então, aqui, cadê a minha lupa? Seria esse curto aqui, ó. Como eu não quero correr nenhum tipo de risco... Deixa eu mostrar para vocês aí o curto. Que eu estou fechando. Ok? Pinos 1, 2, 3 com os pinos 5, 6, 7, 8 do PQ9. Como eu não quero correr nenhum tipo de risco, pessoal, o que eu faço nesses casos? Eu vou zerar a minha fonte, tá? E eu vou ligar ela e vou subindo lentamente. Porque daí eu não estou correndo risco, tá? Se tiver alguma coisa que tiver que queimar, não vai queimar, porque eu estou segurando aqui. Eu estou subindo e estou olhando atentamente ali para ver, né? Se o consumo não está subindo, né? Da forma errada. Porque agora está zerado, tá? Estou quase chegando aos 19 volts. Cheguei aos 19 volts. Está zerado, não vi nenhuma luz acender. Vamos ver aqui, vamos medir agora para ver se está passando. Os 19 volts para cá. Tem os 19 volts aqui. Tem os 19 volts aqui. E tem os 19 volts aqui. Essa placa já deve estar ligando. Ah, vamos lá. Vamos olhar os 3 volts. 3 volts, pino 8 do... Como chama aqui, gente? Da BIOS. Está zerado. Pino 3 da BIOS. Opa. Zerado também. Tem mais problema aí, né? Tem mais algum problema nessa placa? É, realmente eu não tenho nem 3, nem 5 volts. Aquela pl que eu tinha olhado, está recebendo os 19 volts. Não sei se está pegando aí, minha mão. Agora está pegando os 19 volts aqui. Agora baixou, que eu mexi ali. Está saindo um pouquinho de fogo, pessoal. Porque não está legal. Bom. Não consegui ver os 3 e os 5 volts aqui. Então, beleza. Mas eu vou parar por aqui a análise. Vou conversar agora com o meu parceiro. Vou passar para ele o valor aqui que eu vou cobrar. Para estar fazendo esse reparo. E aí eu tenho a certeza que ele vai aceitar. E nós já vamos começar aqui agora. Até porque ele estava precisando desse negócio aqui hoje ainda. Agora são 3 horas e 47 minutos do dia 5 de maio. Ok? Vou falar com ele e já volto. Bom, pessoal. Tudo certo. Vamos dar sequência aqui, então. O que acontece, pessoal? Essa placa, eu tenho só uma placa dessa aqui sucata. Por incrível que pareça. Tá? É uma placa que geralmente dá reparo. Tá? E essa placa minha sucata, ela está bem sucata mesmo. Tá? Eu já arranquei bastante componente dela. Para vocês terem uma ideia, olha só. Esses MOSFETs aqui, gente, eu já arranquei. Esse do lado aqui que é o mesmo. Eles são os mesmos. Esses 3 aqui são os mesmos. Eu também já arranquei. Esses outros MOSFETs aqui eu também já arranquei. Tá? E tudo mais. Só que o que acontece, pessoal? Inclusive, esse aqui também eu já arranquei. Esses dois, ó. Então, eu já arranquei bastante. Mas assim, o que acontece? É... É... Dê uma olhada aqui. Esse aqui, ó. É o U12. Tá? O U12, ele é o que faz o 1.5V virar 1.5VS. Tá aqui, ó. Ok? Ele não tem a mesma... É... É a mesma serigrafia, a mesma nomenclatura, tá? Do que o PQ9. Mas ele trabalha da mesma forma. Ok? Então, sendo assim, a gente vai arrancar esse daqui e vamos trocar troco daquele lá. Agora, suponhamos que você não tenha nada mesmo. Você não tem o que fazer, tá? O que pode ser feito? Você pode estar passando aqui, ó. Fazendo um jumper, tá? Dos pinos 1, 2, 3 até os pinos 5, 6, 7, 8. A fim de teste, tá? Até você pedir um outro componente. Por quê? Porque fazendo isso aqui, ele vai funcionar. A placa vai ligar e tudo mais. Mas provavelmente vai te dar uma dorzinha de cabeça aí com a bateria, tá? De repente a hora vai carregar, a hora não carrega. Aí fica meio bagunçado o negócio, tá? E de repente você conecta a bateria aqui, ó. Você vai ver que lá no seu DC jack vai ter a tensão da bateria. Mesmo quando você não estiver conectado, você vem cá e mede o DC jack e vai ter a tensão da bateria. Que vai estar passando direto, tá? Eu falo isso porque eu já fiz isso. Então eu tenho essa experiência. Bom, de toda forma eu vou fazer a troca aqui, pessoal. Eu vou dar o pause aqui. Eu tô com medo da minha câmera terminar a bateria aqui, acabar a bateria. Não dá tempo de a gente fazer essa análise completa. Porque a minha outra bateria também já foi. Essa bateria aqui também já acabou. Ok? Pessoal, é o seguinte. Fiz a troca do nosso amigo aqui. PQ9. Tá na minha mão o PQ9, tá? Só que é o seguinte, pessoal. Continua a mesma coisa. Não mudou. Vou ligar aqui. De um lado... Tá pegando aí? Tá aí. De um lado dele eu tenho os 19. E do outro lado eu tenho 0.82. E claro que a placa não liga. Agora, se eu fizer o seguinte... Ó, vou mostrar pra vocês. Se eu fechar o curtozinho aqui... Fechei o curto. E pressionar o botão de ligar... A placa liga. Olha aí. Luz acesa. Cule rodando. A outra luz também acesa. Ok? Então o que acontece? Não foi um PQ9. Seria então... O PQ10? Será que é ele que está com o defeito? O que eu vou fazer? Eu vou trocar agora... Aqui, ó... O PQ10 pelo PQ9, né? Que estava aqui antes, né? Antes era esse que está aqui. Esse que eu soldei aqui. Que eu desoldei. Ele estava em cima, né? Vou passar ele pra baixo. É a mesma coisa, tá, pessoal? São os mesmos. Vou fazer essa troca... E volto. Bom, pessoal. Vamos lá, né? Retirei aqui agora... Esse seria o PQ10. É esse camaradinho aqui. Tá? E... Troquei, né? Pelo PQ9. O PQ9 veio pra baixo. E o U12, que estava naquela placa minha sucata... Passou a ser o PQ9. Tá? E agora vamos fazer o teste, tá bom? É só pra fins aqui... É... De conhecimento... Quem habilita o gate do PQ9... Que eu estava olhando aqui enquanto eu estava esperando esfriar a placa... É... Do PQ9 e do PQ10, tá? É o pino 4... Aqui, ó... Do CI de... De charge, pessoal. É o pino 4 do CI de charge. Então... É esse camarada aqui, ó... Que é o... Qual que é esse? PU4. Isso que eu estava procurando. Então, o PU4... Esse camarada aqui, ó... O PU4... O pino 4 dele... Passa uma voltagem mais alta... Tem que passar uma voltagem mais alta... Tem que ser enviada essa voltagem mais alta... Ela vem... E vem parar aqui... No pino 4... No gate... Do PQ10... E do PQ9... Só assim... Que essa tensão passa, tá? Então a gente vai fazer o teste aqui... Se por um acaso não der certo... A gente vai ter que medir essa tensão... Tá? Pra saber se ela está passando... É uma tensão mais alta... Que 19 volts... E se não estiver passando... Pode ser um defeito também aqui... Do CI de charge... Ok? Mas aqui também... Se estiver funcionando... Legal... Vamos fazer o teste... Beleza... Já está frio... Vamos lá... Então... Vou ligar aqui... Já vou ligar direto nos 19 volts mesmo... Peraí... Tem alguma coisa aqui em curto, pessoal... Será que já fechou curto aí? Não... Acho que estava esbarrando aqui, ó... É muito perigoso isso, tá? Aqui essas placas aqui, ó... Tá? Você tem que dar uma olhada... Uma vez aconteceu comigo... De uma placa dessa aqui... Não ter... Essa proteção... E esbarrar... Num pino... É... Num componente aqui, ó... E aí... Por sorte minha... A minha fonte de bancada... Ela estava... Ela estava com a amperagem bem baixinha... Aí deu pra... Deu pra ver... Ok? Então aqui agora... Eu vou pressionar o botão já de uma vez... Se ligar... Ah, ligou... Ligou, pessoal! Olha aí que maravilha! Ligou... Deu... Deu... Deu luz, né? Soltar aqui... Então está passando... Vamos só conferir aquela amperagem que eu falei... Aquela amperagem não, desculpa... Aquela tensão... Está falando tanta coisa, né? Então aqui, ó... No pino 4... Do PQ10... Olha só quanto está passando... 24.4... Tá? Então está passando 24.4... Que está vindo... Aqui do pino 4... Tá? Do... Que eu falei... PU4... Que é o CI de charge... Ok? Então... Realmente... Deu certo... Está funcionando... Deixa eu ver se está passando aqui... Claro que está passando, né? 19 volts... E de cá... Também temos que ter 19 volts de cá... Cadê? 19 volts... Agora... Para a gente finalizar esse vídeo, né? Que não basta a placa ligar e você falar... Pô, está ligando... Então... Beleza, né? Vamos entregar essa placa aí para o cliente... Não tem como, né, pessoal? A gente tem que ver se ela está dando imagem... Lembrando que a tela ali... Não tem, né? Não tem tela... Então o teste que eu vou fazer aqui... Eu vou pegar aqui uma... Uma... Memória minha... Tem que ser PC3... Vou conectar ela aqui... Deixa eu ver se ele... Eu não lembro se ele dá vídeo em monitor externo... Tá? Geralmente... EIC... Não costuma dar, mas... Não é uma regra, né? Vai que funciona... Eu acho que não vai dar, pessoal... Porque eu já conectei... Ele não deu nenhum sinalzinho na tela ali... De toda forma... Deixa eu ver se ela está com processador... Está com processador... Eu vou... Vou ligar aqui... Tressionar o botão de ligar... Ligou... Porém, olha lá... Ela está lá verificando o sinal... É porque é o seguinte... Esse aqui só dá imagem... Tá? No monitor externo... Depois que ele entra no sistema... É... Vou fazer o seguinte... Para a gente fazer aquele teste final... Eu vou colocar essa placa de volta ali... Eu tenho uma tela ali... Que dá para a gente fazer esse teste... A gente faz o teste... Para a gente garantir que está tudo funcionando... Ok? Bom, pessoal... Está aí... Uma telinha menor... Tá? Eita... Esbarrando na câmera aqui... Mas é uma telinha menor... Tá? Só para fazer o teste mesmo... Só coloquei a placa aqui... Conectei esse cabo... E conectei o cabo aqui atrás... Só isso... Fiz mais nada... Inclusive vou até reforçar aqui... Acho que está bom... Ok? Vamos ligar ele aqui... Pressionar o botão... Já ligou... Deu o Acer na tela rapidinho... Ó... Tentando acessar aqui o... O drive de CD... Falou que não deu... Nenhum boot... Né? Realmente não tem boot mesmo... Tá? Desligar aqui... Eu vou tirar esse drive de CD daqui... Vou só desconectar ele aqui... E vamos ligar novamente... E vamos ligar novamente... Só mais uma vez... Ok? Pronto... Liguei... Acer na tela... E falou que não tem... Nenhum drive de boot... Não tem HD... Né pessoal? É... Então... O que que falta agora eu fazer aqui nessa máquina? Para vocês o vídeo eu estou parando por aqui... Mas... Eu ainda vou... Trocar a pasta térmica... Aqui ó... Tem um... Aqui está quebrado... Essa parte aqui ó... Eu vou refazer esses furos para ele... Eu quero entregar esse notebook... Para a parte de baixo... Ele não vai ter que mexer mais... Tá? Vou colocar aqui tudo certinho... Voltar isso aqui para cá... Tudo bonitinho... E aí depois... Tudo que ele tem que fazer... É só colocar uma tela... E vender... Ok? Então é isso... Espero que vocês tenham gostado desse vídeo... Quem gostou... Deixe aí o... O like... Grande abraço... E até a próxima!